Uma taxa de juros que não é praticada no planeta inteiro. Ah, não, mas a esquerda tá preocupada. Um beijo em você, Rolandinho. Porque isso traz fama, porque isso é um papo muito mais palatável. É a minha opinião. Eu acho que isso atrai muito mais o público. Você tem lá uma base de jovens. Você vai ficar explicando taxa de juros pra pessoa, o público? Não, você vai falar do que o público jovem vê nos filmes, vê representado, sabe, na cultura. Mas isso, Rolandinho, nós não devemos sofrer mais do que já estamos. Embora eu queira voltar na ideia de que é possível, tá certo? Mudar e eu tenho uma proposta objetiva, como todas as minhas, pra ser criticada, julgada. Mas, enfim. Mas isso é um fenômeno que acontece internacional. Quando morre o marxismo-leninismo como prática revolucionária, extingue-se a União Soviética, cai o muro de Berlim, você tem uma desmoralização daquele manual do revolucionário, que bastava você aprender ali quatro eslogans e você tinha uma segurança religiosa. Eu sou dessa geração. Eu era crítico, mas eu, pra ser crítico, eu tinha que estudar. Eu tinha que ler Karl Marx, eu tinha que entender aquela porra difícil pra cacete, que é um livro difícil de entender e perguntar aos professores, pra ser crítico. Porque era uma geração que era induzida a aprofundar se tivesse interesse no apetite da militar. Hoje os caras não concordam, não lêem e foda-se e falam, tá? E foda-se e acabou, e pronto. Não tem gente que diz que a Terra é plana e acabou. Pronto. Esses são os tempos. Mas é o terraplanismo econômico. Mas eu só quero dizer o seguinte. Então, no mundo, o que acontece? Cai isso e, simultaneamente, emerge no Oriente um produto industrial altamente tecnológico, também que era monopólio do Ocidente, do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Só que esse produto europeu vinha onerado, porque ali era o teatro da guerra fria. Ali é que as algivas nucleares estavam apontadas. Então, está aí essa porcaria acontecendo de novo, que a Europa não aprende nunca. Estava ali. Então, eles desenvolveram uma espécie de sincretismo entre o socialismo e o liberalismo, o capitalismo, que é a social-democracia, o welfare state. Para que o Estado de bem-estar social oferecesse equidade, que era o grande apelo ideal do socialismo, era, conciliando com a iniciativa privada, era preciso financiar isso. E esse financiamento ficou muito caro. Quando eles não tinham competição pelo imperialismo, agora estava revendo um filme da colonização inglesa ou da colonização francesa na África, ou da colonização alemã e italiana, até há muito pouco tempo. Então, eles supriam com isso. Quando acabou o imperialismo, pelo menos explícito, e emerge um produto oriental desonerado dessa cunha fiscal, nasce o neoliberalismo. Isso é tudo problema deles. Não tem nada a ver conosco aqui dentro. Só que a esquerda brasileira, e se lê esse PT, tem um chefe que não lê, não estuda e não gosta de quem lê e nem gosta de quem estuda. Ele acha isso uma coisa deplorável. A visão de mundo do Lula é a apologia da ignorância. Isso é uma tragédia. E aí fica todo o pensamento acadêmico, os cientistas, os jovens, os intelectuais, etc., os artistas, todos replicando pelo ideário simbólico de um operário que veio retirante do Nordeste e tal. E o mundo foi mudando de forma sofisticada e a gente imitando, no melhor hipótese, isso que você está falando. De onde é que nasce isso? É da esquerda do Partido Democrata Norte-Americano, que não podem discutir mudanças estruturais no modelo. Então, tem que dar um ideário para quem tem espírito de solidariedade com os mais fracos, os desvalidos. Então, vem toda essa agenda identitária. Copiaram com casca e tudo e, aqui dentro, colidiram com a moral popular de uma forma chocante. Ou seja, não existiria o Bolsonaro se não fosse esse grosseiro equívoco que está se repetindo. O Bolsonaro, se fosse julgado como um presidente, a inflação explodiu na mesa do pobre. Você não tem ideia. Um quilo de carne de segunda está chegando perto de R$ 50. Pô, se eu tenho ideia. Não tem ideia, pô. Pois é. Percebe? A população... 38 de cada 100 trabalhadores brasileiros estão ganhando menos do que o salário mínimo. E o salário mínimo brasileiro só perde em valor de compra para o da Venezuela. E a cesta básica em R$ 1.100? Comendo o salário mínimo quase todo. Percebe? É um desespero e esse ideário, essa discussão maluca não diz nada para o povo. Nada. Nada. Para a pessoa que está com... Que está ali faltando arroz, faltando carne. Negócio de sistema de impostos. O cara que circula em São Paulo de helicóptero, de jatinho, ou desce para a Baixada Santista para pegar um iate, uma lancha, não paga nem um puto de IPVA, porra. E o cara que está ralando aí com a motocicleta paga 4%. Percebe? Aí dizem, vamos voltar. Como é que resolve essa parada na política? Porque eles vão cobrar IPVA de bicicleta. Porque vai que, né? E eu acredito que vai acontecer. Esse negócio, a bagaça cai na minha mão. Eu estou na área. O único fio desencapado sou eu. Não tenho rabo de palha. Enfim, tenho experiência muito acumulada, sabe? 40 anos de vida pública. Não há um filme desse que eu não já tenha visto. Conheço essa gente toda, sabe? Ajudei a fazer o real, sei como é que começou essa coisa de juros, sei tudo. Enfim. Eu vi. E sou respeitado até porque não gosta de mim, porque me comporto. Me comporto. Então, repare. Qual é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte. Primeiro, Rolandinho já destacou. Tentar fazer da eleição não um jogo de personalidade. Chico, Maria, Manel. Ora, toda política é, sabe? Mas não é isso a eleição brasileira? Mas está errado. Mas é isso. Está errado. Eu vi hoje, hoje que eu vi, você já pode concluir. Não, não. Só um minuto. Eu vi hoje que tem uma prévia do plano de governo do Lula. Sim. Sabe? Então, assim, porque quando eu conversei com a Jandira Feghali, eu falei com ela, cara, eu não sei o que o Lula pretende fazer. Eu não sei qual é o plano de Brasil do Bolsonaro. Eu juro para você que nem ele sabe, Lula. Nem ele sabe. Hoje acabou de sair um papel. Foi hoje mesmo, né? Que ele bota na boca dos assessores para não se comprometer com nada e diz para cada auditório o que esse auditório quer ouvir. Então, por exemplo, ele diz que nós todos temos... Sim, mas isso é o estelionato. Canalice. Isso aí sabe o que é? Desespeito com o povo. É o aprofundamento da crise. Deixa eu te dar aqui a crise brasileira. Mas como é que ganha disso, né? Desespeito com o povo, isso. Primeiro vamos fazer um consenso de que isso não pode dar certo. Vou fazer aqui... Ah, não. Do ponto de vista prático, não vai dar certo. Não, eu estou falando que não é para o futuro, não. Dá para a gente olhar para trás. Veja, o Brasil se redemocratizou e teve as primeiras eleições em 89. O Collor governou com essa gente e foi caçado. Depois o Fernando Henrique vem como resposta iluminista, aquela coisa trágica, não sei o que e tal. Governou com essa gente e nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional. Está aí em Pandarecos o PSDB. Nem sequer um candidato está apresentando hoje, um partido que mandou no país. Governou com essa gente. Depois veio o Lula, por causa da tragédia do Fernando Henrique. Vem o Lula, governou com essa gente, foi parar na cadeia. Aí entregou para a Dilma, foi caçada. Governou com essa gente, foi caçada. Entregou para o Michel Temer, foi parar na cadeia governando com essa gente. E agora o Bolsonaro governando com essa gente está desmoralizado. Ô, irmão, não está dando para ver que por aí é certo que nós não vamos dar certo, que isso não vai funcionar? Então vamos tentar construir uma alternativa. Qual é a alternativa? Primeiro, propor. Fazer que a eleição seja cada vez mais uma eleição ao redor de ideia. Por quê? Cara, eu concordo contigo. Se o cara vota em mim com a ideia que eu fiz, eu vou levar pancada. Na hora que eu chegar ali, eu sou o penetro. Você vai ver acontecer. Pancadaria, não sei o quê. Eles não dizem que eu sou ladrão, não dizem que eu sou incompetente. O negócio agora é provar que eu sou um cara temperamental, que eu sou pavio curto e tal. Ok. E as outras flores do campo competindo, né? A margarida e a rosa colocando tábua. Só gente fina. Só cavalheiros e tal. Mas, enfim, isso é lisonjeiro para mim. Eu já me aborrecii com isso, não me aborreço mais. Eu sou um cara diferente mesmo. Por exemplo, eu não fui morar no Palácio. Fui eleito governador, 32 anos de idade, morava numa casa alugada. E, ó, passei o governo inteiro morando na mesma casa alugada que eu morava, porque eu não tinha nem sequer uma casa na época ainda. Tá certo? Depois agora tem o meu apartamento e tal. Mas não fui morar no Palácio. Eu sou diferente mesmo. Aí, como eu comecei muito cedo, adquiri o direito a três aposentadorias, irmão. Ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Sabe o que eu fiz? Não aceitei receber porque considerava imoral. E achava que não podia contar isso para as pessoas, porque senão ia parecer que eu tinha comprado uma imagem. Até que a minha mulher me disse, não, você tem que contar isso para as pessoas agora. Eu estou contando assim meio sem jeito, mas aconteceu. Eu sou diferente mesmo. Então, repare, mas vamos lá. Propor. Ninguém fala disso. Vou cobrar imposto, vou daqui, vou tirar da culá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acabar com o cartel de banco, não sei o quê. Então, o pau vai cantar em cima de mim. Que é o único que está propondo uma mudança. Acabar com o cartel de banco? Sim, senhor. Como é que tu vai fazer isso, cara? No primeiro dia. Tu não vai conseguir, Ciro. Deixa eu te dizer, o Estado Nacional Brasileiro tem dono de dois poderosos bancos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que estão no cartel. Por quê? Porque desde o Fernando Henrique, que vem a turma do mercado financeiro, administrar o banco e volta para o mercado financeiro. Até o Lula. Tem que parar de seguir essa... Porque eles alimentam isso, cara. Até o Lula, assim, talvez o nosso... A gente tem uns avatares, vai. O avatar da esquerda é o Lula e o avatar da direita é o Bolsonaro. O avatar da esquerda enriqueceu o banco para caralho. Mas, rapaz, o maior lucro deu muito mais lucro para os bancos do que o Fernando Henrique. Então, isso para mim é um sinal de que não dá para mudar essa porra. Não dá porque... A que senhor você quer servir, irmão? Essa é a questão. Mas, veja, é muito mais simples tecnicamente do que você supõe, embora politicamente seja difícil. Mas, assim, politicamente... Não, não é politicamente. Acho que ele está querendo dizer que vão embelizar, entendeu? Vamos supor que eu me eleja. Estou me elegendo. No primeiro dia do meu governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica saem do cartel e vão competir. Vão competir pelo freguês. O que é que significa? Baixar juros e baixar tarifa. Não é fazer de graça. É ganhar o freguês. Por quê? Mantendo-se estatal. Sim, mantendo-se estatal, claro. É engraçado porque aqui no Brasil... Nós temos cinco bancos acumulando 85% da França e França. Mas, deixa eu terminar. Não tem saída. Aí você... Não, tem saída e tal. Mas é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas tem jeito? Tem. Agora estou dizendo como. Então, propor o que eu pretendo fazer. Se eu escapo... Não vou dizer que é fácil, mas se eu escapo, escapo eu e a ideia. Acredite, isso diminui muito a distância entre o presidente que quer reformar o país e o Congresso, que tem as suas mazelas, as suas doenças e tal, uma ladroeira infernal. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que o Congresso brasileiro é uma espécie de reunião de municipalistas. Por quê? Porque cá embaixo nós julgamos o bom deputado, não é pelo voto que ele dá, pelo belo discurso que ele faz, é se ele traz uma coisinha para a nossa comunidade ou não. Se tem uma praça ou não. Então, é preciso entender isso. E eu fui deputado federal, aí outro dia eu falei isso que era falso, eu fui o deputado federal mais votado do país proporcionalmente. Vira um grande jogo de troca de favores, é isso, né? É, porque essa é a lógica. Então, se eu faço o seguinte, não, agora nós vamos votar. Segundo, os seis primeiros meses é o tempo mágico que o presidente recém-eleito, o povo ainda está ali. O Monaco estava lá para passar uma porrada de coisa. É aí que eu te digo, se você dissesse, porra, o Fernando Henrique estava com o Brasil na mão, eu estava lá, eu rompi, foi por causa disso. O Fernando Henrique tinha o Brasil na mão, você vai dizer assim, já precisa desse conjunto de reformas aqui, senão o real vai dar no vinagre. Falando a verdade. Tinha passado tudo. O que ele propôs? Nada. Porque não tem concepção. Porque estava ali para carimbar os interesses dominantes no país, que é dinheiro para banco. E para 10 mil famílias abastadas que dão as cartas, controla a mídia, tudo. Depois o Lula, porra, o Lula teve 86% de popularidade, estava com o Brasil na mão, fez a Dilma, presidenta da República. E nem lá ganhou no primeiro turno, para quem fica com o discurso de ganhar no primeiro turno. Mas estou dizendo, a poder que o Lula tinha, qual é o que ele propôs? Nada. Por quê? Porque não tem concepção. Não tem concepção. E assinou a carta aos brasileiros, se comprometendo de entregar o Brasil para a banqueirada, continuar como estava. É o mesmo modelo. Então, a proposta é seis meses, seis primeiros meses. Depois, como é que faz? Negocia. Aí é importante a gente explicar para o povo que negociar não é sujo. Esse negócio do Bolsonaro, vou lá, conto e depois se vendeu para o Centrão ou, quer dizer, se vendeu para o Centrão, na verdade. Não é isso. Quem o povo eleger é com eles que eu sou obrigado a negociar pela linguagem da democracia. Só que como é que eu vou negociar? Eu vou negociar largando a interlocução, fazendo um novo acordo de governadores e prefeitos. Hoje está assim na mão, de novo. 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses quatro estão pendurados aí em liminares para não pagar dívida com o governo. Estão liquidados. O que é que eu vou propor? Trazer esses estados e os municípios, reestruturar essa dívida toda em troca do apoio, da mediação dos governadores e prefeitos. Por quê? Porque eles são mais fortes do que os lobbies na relação com os deputados. São mais fortes. Porque aí a sobrevivência é ali. O governador pode compensar um deputado fazendo as coisas para ele, a escola, sem essa deformação de orçamento secreto, roubalheira e o diabo que está acontecendo em Brasília hoje. Aí, por fim, chave de tudo, o que persistir de impasse? Chamar o povo para votar diretamente. Eu sou muito a favor disso. Plebiscitos e referendos. Pois bem, só eu proponho isso e eu não estou inventando. Está escrito na Constituição brasileira. Só que isso tira o poder da elite de corromper os políticos. Porque eles denunciam corrupção, mas adoram a corrupção. É verdade. Aquele vídeo do Ferrez era sobre isso aí. Ferrez e Luíde, era sobre isso. Vontade política de mudar a coisa, por exemplo, sobre respeito com o povo e o povo preto. Imposto sobre consumo. Ah, e tem que fazer um gesto. Eu abro mão da minha reeleição. Em troca da reforma do país, eu acabo com a reeleição começando por mim mesmo. Porque isso também funciona. No Brasil, muita gente atua contra o presidente sem dizer por quê, porque não quer que ele acerte a mão. Seja ele qual for, não quer que ele acerte a mão. No dia seguinte, começa uma guerra secreta para... Secreta para não deixar o cara governar, porque... Tu faria esse lance de não se comprometer a não... Tudo junto na reforma. É uma reforma só em seis meses com o fim da reeleição em troca disso. Fim da reeleição de uma vez. De uma vez por todas. Não atua, de todos. A minha, porque eu não posso, por exemplo, comprometer um governador que está com o direito que ele tem. Mas acaba com a minha, minha própria, eu não disputarei a reeleição e... Mas o que eu quero dizer é que tu não disputará a reeleição por lei. É, bota na Constituição que fica proibido, como o Brasil sempre proibiu. Isso foi uma perversão que o Fernando Henrique colocou. Eu gosto disso. E você sabe que quando não usam... Tem as duas coisas. Tem isso de quererem sabotar o presidente que foi eleito, né? Porque não querem que ele se reeleja. E se o presidente é incompetente, ele depois usa isso como argumento. Fala, não, mas não me deixaram governar. Porque não se relatam contra mim. A sensação que eu tenho com esse sistema de reeleger presidente é que os primeiros quatro anos são uma campanha política. Só isso, o tempo todo. E os outros quatro, pagar a conta. É, porque... E daí você já se... Conchavo, né? O conchavo já rolou tão intensamente. Olha o Bolsonaro agora, né? Com esse movimento do centro. Se ele se reeleger, ele já está tão comprometido do ponto de vista... E o Lula também. O Lula fundou um tal volume de conchavo, um tal volume de acordo, de distribuição, até cargo de Supremo já está distribuído. Sabe que se o Lula chegar lá, meu irmão, vai ser o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. E olha que a Dilma foi gravíssimo estelionato. E as pessoas têm que acordar para isso. O Lula, se entrar no governo, estará terminando o mandato com 80 anos. Aí o negócio do vice. O vice pensa o oposto do que o Lula fala, que pensa, em assuntos muito práticos que estão na ordem do dia do Brasil. Política de preço dos combustíveis. Privatização da Petrobras. O Geraldo Alckmin é a favor de privatizar. Então, você está elegendo um presidente com 78 anos, num país que tem crise e que o vice acaba assumindo, em que o vice é o oposto do que o presidente está propondo. Quando aconteceu isso mesmo, cara? Do vice entrar depois com o ideado totalmente... Ah, não lembro. Todas as vezes. Não, e o mais grave é o seguinte, você tem o Michel Temer, que o Lula colocou na linha de sucessão, irresponsavelmente, é quem faz a reforma trabalhista. E é quem põe o teto de gastos. Para o Lula hoje dizer no documento dele que é contra o teto de gastos e a reforma trabalhista, como se não fosse a obra política do Lula que produziu isso. Quer dizer, ele cingaria de um monte de figuras que defendem essas ideias e depois ele faz parecer que foi uma surpresa. Não, ele diz. Ele diz, eu disse assim, não, não, peraí, respeite o Alckmin. O Alckmin ficou contra o impeachment. Eles estão... O Lula não está bem, tá? Eu não quero concluir, mas não está nada bem. Eu conheço ele de longa data, não está nada bem. Tem um monte, o Dereck. A quantidade de bobagem grave que está sendo... Inclusive, foi semana que vem, vai para Oxford, foi convidado. Ontem estava do meio ambiente, foi cinco. Foi ontem. Foi ontem. Ontem. Estava ele do lado do Alckmin. Que diz assim, ora, porque o meio ambiente é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, tive a grande Marina, que foi minha ministra e tal. Humilhou a Marina, quase destrói a Marina moralmente e tal. Naquela campanha sujíssima. Imunda. Que a Marina atribui ao marqueteiro, em vez de atribuir ao Lula, que é quem determinou, é quem faz. O Lula está em uma posição muito privilegiada, né? Ele pode dar moedas para todas as pessoas. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele nunca responde pelos arquivos. Não, mas deixa eu te falar essa de ontem, do dia do meio ambiente, do lado do Alckmin. Então, eu não sei. Agora, enquanto isso, o Bolsonaro traz esse tal de Salles. O cara é contrabandista de madeira. O cara... Não sei de onde ele veio. Quase que eu telefono. Ô, Lula, pergunta para o Alckmin aí, do teu lado, de onde é que ele veio. O cara foi lançado na política secretário de ambiente de São Paulo e foi demitido por corrupção aqui. E depois virou chefe de gabinete do Alckmin, ou vice-versa, chefe de gabinete, depois secretário do meio ambiente. E é o cara que pagou mil reais para quem fosse me hostilizar aqui num restaurante. O quê? Assim, como eu estou te dizendo. Caralho! É assim. Atenção, pessoal. O Ciro Gomes está num restaurante tal e tal. Eu pago mil reais para quem for lá hostilizar o cara e filmar para mandar para mim. Como é que tu sabe disso? Chegou em você essa informação? Chegou em mim, simplesmente. Eu tenho os prints aí tudo. Puta merda, isso daí é muito sujo, de fato. Oxe, você não tem ideia. Sabe o que eu queria que a gente comentasse? Era sobre uma tese que eu tenho visto muito entre os meus colegas, pessoas de esquerda, bem intencionadas, que estão com essa ideia fixa de que a gente precisa resolver a eleição no primeiro turno. Cadê a tua colinha? Eu tenho pensado muito... Não, eu não vou olhar a colinha. Tô indo bem sem a colinha. Eu tenho pensado muito a respeito disso, porque eu vejo que as pessoas não falam isso na maldade. Elas acreditam nessa tese de verdade. Mas quando a gente entra para conversar... Você deve ter ouvido isso já, não ouviu? De que a gente tem que eleger o Lula no primeiro turno, porque isso vai, de alguma forma, garantir com que o bolsonarismo desapareça, com que a base do Bolsonaro fique com medo da força do Lula. Tem que o paluguês também, Derek. E eu não consigo enxergar outro caminho que não seja o oposto. E eu não consigo enxergar outro caminho que não seja o oposto.